Queremos celebrar o Teu nome, Senhor Seja louvado em nosso meio Todo ser que respira Louve ao Senhor Todo ser que respira Louve ao Senhor Todo ser que respira Louve, louve, louve Nós Te louvamos, Senhor Nós Te louvamos Louve ao Senhor Louve ao Senhor Louve ao Senhor Louve ao Senhor Batei palmas em todos os povos Celebrai a Deus com vozes de chuvinho Pois o Senhor é bom E fez tantas coisas pro seu povo 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 Batei palmas em todos os povos Celebrai a Deus com vozes de chuvinho Pois o Senhor Pois o Senhor é bom Pois o Senhor é bom Vem traz as coisas pro seu povo Pro seu povo Pro seu povo Todo é que expira no mirar, Senhor 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 Reconcei, eu Batei palmas em todos os povos Celebrai a Deus com voz e desjuvido Pois o Senhor é bom, vem grandes coisas pro seu povo Pro seu povo Todos é que expira a louva e ao Senhor Todos é que expira a louva e ao Senhor Todos é que expira a louva e ao Senhor Todos é que expira a louva e ao Senhor Em todo o tempo, em todo o lugar Toda a criação Todo aquele que ama a Deus Todos é que expira a louva e ao Senhor Todos é que expira a louva e ao Senhor Celebre o Senhor com teu louvor